Música 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 Yes, something good has come, something good has happened, something good is here to stay. My goodness is the blessing of the Lord. We welcome you wherever you are, wherever you are at at this moment in time. Música 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 ok Olá, está aqui, 86 Eu lhe disse, quer dizer, eu queria te que não quero Isso não é, eu não quero ver se a sua criança, eu não quero ver se ela Ok, eu quero ver se eu estou aqui Então, eu não vou ver se eu desculpe e a gente vai ver como um 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 e o um 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 o que é o que é o que é o que é o que é? Então, 1 de septembro, eu vou falar hoje. Eu vou falar hoje, que eu vou falar hoje, que eu vou falar hoje. Eu vou falar hoje, hoje eu vou falar hoje. Eu vou falar hoje hoje. 1 de septembro é um momento de apreciamento, nós vamos apenas dizer, obrigado, Senhor. Nós vamos só dizer, aqui os frutos. Aqui os frutos que me fazia meu pai feliz. Então, isso é o filho, é a sonha, a filha, a filha que Deus é bem-bust Amém. 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 Mas porque há no meio da minha vida. Eles gostam e gostam de que eles gostam de se divertir. Mais que eles gostam! Eles gostam desse jeito. Aí você pode saber o quê? Então, esse é o feito, eles não podem ter acabado. Eles pretendem que eles estão indo. Eles falam com 1, 2, 3. Eles falam muito. Um terminal para mim tenho uma dimensão, o terminal 2, o terminal 3, o terminal 3. porque eu acho que o pessoal tem que fazer, porque ela se levanta, e não se levanta e vai lágrimas, então, você procura a TV, você conecte seu wi-fi, você conecte um Mas relaxa Então, a corna é a corna Como todos os que estão fazendo International flight Por 2 horas 3 horas, 4 horas 12 horas Então, a corna 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 Uma corna A corna Uma carta A corna Depois sai De todos os apósados Quero imaginar Na Bara Culina ela Dessa que elas nãoham, porque o pessoal deles é atento, e chegaram a todos. O que o pessoal deles é queita o VIP. é que eles viram aqui. Eles viram as pacientes, não é pacientes. Eles viram lá, a gente vence a pacientes, a gente para eles. Eles viram lá para você ir para vocês. Então se você sentir com eles, você irá apesar com eles. O que você quer dizer? ... ... a casa a cidade, a casa e a casa a casa, a casa, a casa a casa, a casa, a casa a casa de vida então, você está que você está e está e você está é Foi super confortável e como você consegue fazer um pouco mais confortável. Como nós somos encontrados a gente aqui hoje, e como vocês estão assistindo a essa importação. Estamos ganhando a essa importação. Nós together nós vamos fazer uma vida rápida. Somos alheios e eu já tenho uma vida rápida. Você tem uma vida rápida e eu posso muito muito mais ficar com ela assim entre 8, 8, 7, 8. E então nós já tenho uma vida rápida na vida. Você quer dizer que você tem uma vida rápida. Você diz que você acha que eu tenho uma vida rápida. Bom dia! A pessoa não pode não ser qualificada por fazer isso. Eu chamo de . . . . . Nós imaginamos que eles não tenham seu prazo. Nós é melhor usar isso em outros. Nós imaginamos que vocês gostaram de comer. Hours. Hours. Jesus, meu Deus! Nós fazemos isso e nós o conhecemos. Isso é isso mesmo. Nós fazemos um teste como o teste de energia e de algumas vezes. Nós fazemos o teste de energia e de alguma ہے. Nós fazemos isso por meio da internet e dizemos que... Nós fazemos a língua com ela, mas o outro! Nós fazemos o que ela fazemos em um escritório. Eles estão chegando a desmaiçoeira. o pedido da minha vida e eu quero que eu não dou aqui então eu vou te fazer um pedido é um prazer você vai te ver você vai te ver mas você vai te ver você vai te ver na verdade eu vou te falar é um VIP é um prazer Sim, sim. 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 Então, você vê, quando nós somos pacientes, nós somos pacientes, nós somos pacientes. Nós somos pacientes. Nós somos pacientes. Então, nós somos pacientes. O que nós somos pacientes? Nós somos pacientes. Nós somos pacientes. Você vê, nossas vezes nós precisamos de mais mesmo tempo, nós não queremos deixar de ir. Sim. 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 Eu me lembro que há momentos que eu me defendia, porque eu posso lembrar os recordes, eu posso lembrar os recordes, eu posso lembrar quando eu falo e eu posso falar. Mas quando eu me lembro, eu penso que eu era importante. Ele era importante a provei a point, a provei a witness, a provei a innocence. Ele é só que você faz mais damage quando você está tentando fazer justices. Justices não sendo feito por lutarem for você, mas justices que você faz quando você disser você, e ser mortos e quando você se e morrer em si声. E aí, é verdade, mamã. É verdade. Eu vejo as pessoas que trabalham com o mundo, eu vejo isso, e às vezes, a gente pode lá no coração, mas sim, eles ficaram com a matéria, mas a gente não sabe, mas eles ficaram com o medo, eles ficaram com a vida, eles ficaram com a vida, eles ficaram com a vida, eles ficaram com as prontas, mas eles ficaram com isso, eles ficaram com a vida. Em fim do dia, eu passi o meu teste, e aí eu faço um teste, vocês entendem? Então nós estamos tentando, olha como aqui, ela dizia, e cara, ele dizia, ele dizia, Não, não, não. Ela dizia, não dizia, você dizia, não dizia, não dizia. Eu não acredito, eucong sorpreendi. Eu não acredito. Você não acredita que ela não acredita. Ela é uma coisa. E eu não acredito que ela whis de mim, ela está a criança. Olha lá, nós não acredito. Já estou dito Um mês de sozeio, então eu vou nácula, e eu vou fazer nossa lente. Eu vou encarar por ela e vou estelar. Eu vou dar uma roupa de rodo. E eu estou dando uma roupa de rodo. Você vai dizer, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. EThe rumorpress Samuel wrote Safra em 60 пл i j僕as E os são duas vezes no seu pai Samurai báo para você Isso eu acho Quem ad não gosta para das lindas Eu conheço essa lindas Quem coisa ela é só um miliona Que你们 pueden fazer? Entendeu? Então, Deus seCON. Você nunca pode ir lá, se você não começar lá. Você não pode ir lá, mas ainda você precisa ir lá, para que você não falleça. Você vê, há muitas pessoas que falam, que falam, que falam, que falam, que falam, que falam, que falam. Você não pode ir lá. 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 Você não pode ir lá, mas você não pode ir lá. E aí, o que é isso? . . . . . . . . . É isso aí. Eu te sou a partir de uma luta de confiança Às vezes nós estamos falando de um homem de Deus Ele é humilde, o homem de Deus é humilde Ele é tão morto Ele é sempre humilde Ele é procurado Ele é muito bom Ele é assim, mas nós estamos falando Ele é corrupto Ele é corrupto Mas nós estamos falando Mano de Deus Ele é humilde Ele é humilde mas os meus serpentes tem muito tempo, eles não vão se proteger, eles não vão se proteger, não vão se proteger, não vão se proteger, Mesmo quando você vê o que esses pacientes estão a diminuir, porque às vezes as pessoas falam de caldo, as pessoas falam do Senhor, as pessoas falam donna apetada de caldo, o que elas falam do que ela tem. E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, 4 horas, I was listening to a story sketch. And I understood as a story sketch, and play it and play it. Because yonki ndo yenzeka la around a job. Haba fua, nbake, beza lagie en a job. Because si ingane zi, lima lila pana, kwa zo report wala gie en a job. Utegwe enze gugut, utegwe enze gugut, utegwe enze gugut. You understand? So, si inaba zalwane, si attend, inga katu chesu, unga chuleli, kuna na unge zuwa chuleli. Si attendu klala gui judgments, utegwe enze gugut, utegwe enze gugwe 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 enze gug Carlos, de verdadeiramente isso, é porque eles são 198. Não, não é que nós já conhecemos como atirar o seu poder é a coluna, o seu poder é a coluna é a coluna, o seu poder é a coluna e gostamos de colocar nos seus pedidos no lugar eu vou colocar na universidade eu vou colocar no facebook para ver o elef schéu e, eu vou colocar na televisão então as pessoas que devem proporcionar elas estão preparadas porque elas estão fazendo outras pessoas então quando eu reacho esse nível Então, quando você entende o que você é, e quando você entende o impacto, você entende o que você entende o que você entende. Eu entende o que você entende o que você entende. Então, quando você tem isso, quando você tem isso, Sim As pessoas também não percebem que no qual é a pessoa como um pai, o pai, que trabalha em seu coração. Quando você já está na minha vida, você não tem que se imaginar. não sei, não sei, mas não sei mas, eu sei, as pessoas não conhecem que quando você tem um convidado sobre a sua vida, você precisa ser porque não tem que ser formado não tem que ser formado mesmo o espírito de absoluto eu posso fazer melhor porque as pessoas que estão fazendo eles estão fazendo isso eles estão fazendo isso eles estão fazendo isso eles não estão fazendo isso mas não estão fazendo isso não sei, mas ela não está fazendo isso não sei, não sei o que as pessoas que estão fazendo isso esse é uma história a gente tem que lembrar quer dizer que é meu pai foi cita e depois ele disse que é meu pai e ele disse meu pai e ele disse que era meu píritu e quando você vai ser mentado? Quando você vai ser mentado? Se você vai ser mentado, você vai ser muito fácil e depois eu vou pedir para você E quando você vai ser mentado, você vai ser mentado e depois eu vou pedir para você se não fosse ouvido o que você fue atendido, se não era mau ver o que você foi atender mas como um liderado, você deu a capacidade de mentir certamente as pessoas ou realmente a todas as pessoas que estão ao redor de você. Você não tinha uma capacidade de entender o seu valor. por isso ainda não é um atenda, não não é poderosa, não é só ganhar, não é mais de bem, não é mais de bem, não é mais de bem, então não é de bem, não é muito, não é muito e muito, não é mais nada, não é mais desens. O que você quer? Porque você merece, se você precisa, uma coach, uma coach que a gente vai tornar, um jovem, um jovem, um jovem, um jovem… um jovem, um jovem, um jovem, um jovem, para o jovem, um jovem um jovem, que você vai falar de 10 minutos. Ai... ele fala assim mas ela vai se cliente aquela gala ela vai sorpar peloporte ela vai for 5 minutos Ela vai tomar mão Ela vai ser feito vezes ela vai ficar muito bem Antes de 2013 com a sua dança Ela flui só tempo agԱm us sailors E ela nos ameaça com a casa e a chiam que seja bem. Eu tchau tchau. A gente tem a bambalia o o bambu. Eles estão mudando e estão torturando. E eles têm a insta-me. Então, a estada é a brilliantação de, e a insta-me, this one, oh, good! Mas nós ficamos com muito bem. Aí todos nós, nós somos muito devidos. Nós somos muito mais bonitos. todas as pessoas em palina de idade Effens 뭐야 isso mais vamos lá é um pouco que ten minutos eu vejo dessa eles uma vez em2018 entãoến com Datalu eles te depinam de technicians eles te preseram de convictions eles te pedam e ei eles te depinam de manas eles sugros eles se desce elesının Sksbe mas agora é ir embora Mais eu gostei da minha amiga e da minha amiga mas eu quero que os brasileiros e a minha amiga mas eu quero que os brasileiros e a minha amiga mas eu quero que eu se pegue porque é a sua vida e as vezes eu quero que eu apliquei eu quero que eu peguei e eu peguei e a sua alkohada vocêольшa a sua vez ela sabe que eu esperei a sua vida tem que se publicar Então, não importa. eu adoro Eles não gostam de ouvir, não gostam de ouvir, não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir, não gostam de ouvir, não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir, não gostam de ouvir, não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir, não gostam de ouvir, não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir, não gostam de ouvir, não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir, não gostam de ouvir, não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir, não gostam de ouvir, não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir, não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir, não gostam de ouvir, não gostam de ouvir. 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 Porque ele é meu filho de Sr. Fábio Se eu sobe, é que ele não me torna. Ele não me torna. Ele não me torna. Eu morroi e ouvrio. Você não me torna. Mas eu morroi. Eu morroi e ouvrio. Você entendeu? Então, ele diz. Ele disse que ele ao meu filho, ele se torna. Ele não tem conferência. Ele não tem conferência. Ele é o mesmo. Mas eu não sei. Você não respecta o meudimensional, você não respecta o meu serviço, você não respecta o meu compromisso quando você não está vindo. Você não respecta, você não está vindo. Eu não estou vindo. Eu não sei, eu não estou vindo. Eu não estou vindo. Então, eu vou vindo. Eles só querem Fame. Ei, isso é o Fame. É o Fame. não é muito fácil não é muito fácil e as pessoas não entendem eles querem ser famosos você entende? é o patiência é o que você faz? quando você tem patiência você fica fãs fãs você fica fãs fãs quando você fala que não é fãs fãs não é fãs fãs não é fãs fãs não é fãs 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 é o tempo vamos construir vamos construir nós temos que construir nós vamos construir nós vamos construir a palavra para nós vamos ter que ir a luta a palavra para nós como você contempla e meditação a paciência This moment Psalm 37 from verse 7 to 9 Be still before the Lord And wait patiently for him Fret not yourself Over who prospers in his ways Over the man who carries Out evil devices Refrain from anger or forsake wrath Fret not yourself It tends only to evil For the evildoers Shall be cut off But those who wait for the Lord Shall inherit the land You don't worry yourself about those who are prospering You don't worry yourself about those who are doing evil When you wait on the Lord Faithfully and you focus on him And the calling that he has Placed over your life What has the Lord said to you Are you putting All your attention To the command that God has given to you Or you've forgotten And the message that I want to leave to you today Let us remember who we are Let us come back home Where the Father is Because the Father is waiting for us Yes 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 Everything will be in vain Everything will be in vain Yes So what are we going to do today? Monday So we are going to Sunday before Monday This is the same time This time We are doing The conferences What are you going to do today? I think we are going to do today 3 times Yes Yes So we are going to do today So we will be going to do today We are going to have have you enjoying the time Então, nós estamos fazendo isso. É uma grande grande espiritualidade. Tem muita atividade acontecendo. Sim. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer uma conferência. Nós vamos lá. Nós vamos fazer uma conferência. 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 Então, nós vamos continuar exercising e cultivando e continuamos agradecendo a Deus. Nós vamos fazer essa conferência. Nós vamos agradecendo a Deus. Nós gostamos de Deus. Então, nós vamos agradecendo a Deus. Nós agradecemos a Deus. Vamos agradecendo a Deus. 1 ano a tarde então. O dia será que Deus agradeceu. O dia de Deus é que nós agradecemos a Deus. inца a tarde. We just want to say thank you. So when we talk about Isaac, it's when Abraham, and then God comes and says, you know what? I need that one. The one that I promised to go out, I need that one to make him a sacrifice for me. And then God was testing with Abraham. So Abraham, without even telling his wife, he went there trusting him to go out. So my figure, I'm going to tell him that he will do something. God said, you know what? I know now. You know, it's amazing when God says, I know he's if we bring us. He will omnipresent, omnipresent, all-knowing. He has to go to the other. Abraham, I think, I know. Now I have provided. So with that same meaning, you know what? We are bringing our precious things to God and honoring him for what he has done to us. So this month is very important for us, especially with 2020, where we know what we've been tested in all sides, but God has been gracious. So we are coming to say, Lord, we appreciate you for all the things, even the bad, the good. We appreciate you because all things work out for good to those who are called for your purpose and who love you. So, amen. Amen. See you next time. We love you. Thank you, my queen. Amen. Bless you. You mind your words, you. You are so real. Emanuel, you are so real to me. You are so real. Oh, Emanuel, you are so real. Emanuel Emanuel, Teho e Shama, you are so real, Emmanuel 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 E aí E aí Supernatural Is natural For me Supernatural Is natural For me Supernatural 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 Supernatural Is natural For me Hallelujah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL